Os miúdos estão a... A caça dos ovos que comemos ontem. Olha, nem de propósito. No Continente há uma feira que vem sempre na obra certa, como a Feira da Páscoa, onde até 9 de Abril encontra tudo para a sua mesa de Páscoa aos preços mais baixos. O que rende a ir ao Continente.